Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para a Ilha de Clássicos. Meu nome é William Glandor. No episódio de hoje eu preciso ir até a cidade do Foguete. Que era depois do Gold Souls. Era depois de Nibelheim, não era? Mais ou menos é... Não, aqui é Nibelheim. Pronto. Rocket Town 26. Deixa eu só dar uma olhada para ver se tem mais alguma coisa que eu deveria ter comprado ou para comprar agora. Pouca coisa nova, tenho sobretudo que... É... Ele é bom para muitos slots. Para subir rápido, mas... Para ser de churro, minéss... Não. Esse carinha ainda está aí. Uau. Tá, parece que o Palmer da Shinra ordenou o Soledadus a recuperar o Foguete. Legal, é justamente por isso que eu vim aqui. Hum, um espetáculo. Yeah. Aconteceu alguma coisa? Que caramba, que emocionante. Meu Deus, eu não vejo ação há 30 anos. Os terroristas estão aqui. Enfim, isso não vai demorar muito. E o Cid, ele vai entrar na party para ela poder lutar contra o chefe que tem nessa tela. Então você pode colocar ele ou não na party que ele vai entrar na party. Eu simplesmente gosto do Cid, então eu vou usá-lo. Malditos, o que diabos eles pensam que vão fazer com o meu Foguete? Estou aqui, Claudinho. Eu vou chutar esses filhos da puta da Shinra para fora do meu Foguete. Yes, Foguete. Bora lá. Bora ir para o espaço. E sim, nós vamos para o espaço. E sim, nós vamos pegar a Rio de Matete se eu não destruir o código. Vocês de novo? Sim. Nós vamos eliminar qualquer um que se meta no caminho da Shinra. Oh, não. Minha nossa. Como eu tenho medo de você, Rudy. Tá, eu roubei a Zidre. Roubei provavelmente uma soqueira. Yes. Vamos dar uma olhada. Não, é um Bracelete. Reduz todos os ataques dos elementos em meio. Uau. Bacana. E... É, só que nada. Foda, brother. Não, só não. Estou suave. Foguete. Vocês. Por que estão aqui? Rudy dos Turks é quem deveria estar aqui. Uma pena. Aqueles caras estão ali atrás. Cara, os Turks derrotados desse jeito mesmo. Eu não vou deixar. Cara, só acabei de bater no seu chefe. Você acha que você tem chance? Sérião. Sérião. Bom, deixa o garoto sonhar, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. É... Não, não desisti do projeto. Só precisei de um hiato de duas semanas porque... Algumas tretas de saúde. Mais logística. Tipo, reforma. Isso nunca é legal. Mas, assim, eu... Ia meio que fazer um Final Fantasy VII 100%. Isso eu perdi a vontade, gente. Foi mal. Eu não vou fazer um 100% Final Fantasy VII. Não vou pegar todas as NMS que os matérias. Nem fazer tudo Master Matéria de Master Matéria. Nem bater em todas as Weapons, etc. Eu acho que é melhor me desonerar disso, saca? Passando por uns perrengues. Mas eu... É... Acho melhor... Tipo, só continuar gravando e conseguir colocar os episódios no dia. Então, mais prático. Mas não, eu não tô desistindo do projeto. É só avisando mesmo que... Talvez algumas coisas eu não faça. Aí, se você perguntar, Owen, você vai fazer... Talvez não. Owen, você vai terminar o jogo? Sim. Essa é a resposta. Sim. Mas... Você vai fazer alguma coisa mega opcional? É, provavelmente não. Não recomendo também. É um jogo bem demorado. Bem... Justamente quando eu pensava que iria acontecer algo, você volta. Escute, Capitão. Nós vamos lançar este foguete. Hã? O que você está dizendo? Nós vamos carregar uma bomba de matéria e explodir o meteoro. Nosso foguete irá salvar o planeta. Cara, isso é demais. Para um pouco. Cala a boca! Cala essa droga de boca! Situação do foguete. Está tudo bem, mas... Nós planejamos usar o piloto automático para chegar ao meteoro, mas o positivo mais importante está quebrado. Quebrado e como vai os reparos? É Xera quem está... Ah, Xera. Não Xera. Ótimo. Que bando de gêneros vocês são. Vai levar 100 anos para terminar. Eu vou assumir. Então, se não, não se preocupem com o piloto automático. Vão em frente. Falem para todos. Tudo bem, Capitão. Boa sorte. Ei, Cid. O que você está fazendo? As gerações de conhecimento e sabedoria dentro da matéria. Nós vamos utilizar os seus poderes e salvar o planeta de ser farofa. Não podemos perder a grande matéria de maneira nenhuma. Você entendeu isso, certo? Sim, eu entendi. Eu sei que essa matéria é preciosa. Entendo o que você está pensando. Mas escute. Eu não dou a mínima se for ciência ou magia. Não, acho que se eu tivesse que escolher, eu apostei as minhas fichas no poder da ciência. Sirens! Tá bom, Cidão. Eu consegui ganhar a vida graças à ciência. Então, para mim, não é nada maior. Cara... Graças à ciência ou graças a você ser um bom piloto? Não, se bem que ele é engenheiro também, né? Vai. É, tá, ok. Ciência. Agora, paz e preocupar com o que a Shinri irá fazer. Eu não quero voltar sem ter feito algo antes. Mas, Cid? Graças a maldita boca, eu não quero ouvir isso. Pode trabalhar. Qualquer um que não esteja curto que deu fora aqui. Que diabos está vendo? E aí? Eles saíam que terminaram de consultar o piloto automático. Então, eu iniciei o lançamento. Maldita xera! Por que eu devia trabalhar rápido justamente hoje? Droga, nem se morro. Você está completamente travado. Ei, ei, quase decolando. Mas o que é sem contagem regressiva? Não parece um lançamento se não tiver contagem. Ei, decola! Tchau, foguete! Tchau, foguete! Uau, que sede incrível de 90% fumaça. Finalmente consegui o espaço. Sim! Space! Muitos memes de espaço aqui agora. Eu tava pensando... Não, o 6 não teve, o 5 não teve... O 4 a gente foi pra lua numa baleia. Será que conta como um foguete? Eu tô pensando se o Final Fantasy VII é o primeiro a ter um foguete. Eu sei que é foguete, mas é legal falar foguete. Enfim, eu já expliquei isso um dia. Será que o 7 foi o primeiro a ter um foguete? E aí depois teve o 8 com uma nave muito estranha e conveniente, quase um Deus Ex Machina. Mas eu acho que baleia... Eu vou colocar pra vocês, pessoal que tá assistindo. Uma baleia que vai pro espaço conta como um foguete? Ou não? Não. Eu não sei. Será direcionada pra colidir com o meteoro. Não podemos fazer nada. Se continuar, nós vamos... Aquele maldito Palmer travou muito bem o dispositivo do piloto automático. Nós não poderemos mudar o curso. Esse é o fim. Hã? O que diabos você está dizendo? Você ainda é jovem. Não desiste tão facilmente. Eu não vou me arrebentar no meteoro. Isso com certeza. Apenas olhe. Eu preparei um módulo de fuga neste foguete para casos de emergência como este. Caralho, Sid. Que específico, né? É só aquele tipo de coisa. Ah, casos como este. Nós vamos colidir com o meteoro. Enfim. Módulo de fuga convenientemente posicionado. Desfrei o código de travamento do módulo de fuga. Nós vamos sair logo antes do foguete chegar ao meteoro. E quanto a grande matéria? Se vocês querem a matéria, façam o que quiserem. A matéria deve estar logo após essa escada. Tem certeza? Eu não sei. Eu sei o que eu disse agora há pouco. Mas eu estou tão feliz de estar no espaço. Exatamente. Mas talvez tudo o que eu realmente queria era apenas sair para o espaço. Então por que vocês não fazem o que acham que é certo? Tá bom. Vamos fazer o que achamos que é certo. Nós vamos roubar a matéria. E aí, Claudinho? Se você quer pegar a matéria, é por aqui. Ah tá, valeu. Escadão! Finalmente encontrei a grande matéria! Está trancada, mas a trava pode ser aberta se digitarmos o código correto nesse painel de controle. Tá bom. Deixa o painel de controle. Quer tentar usá-lo? Sim. Digite o código. E aí, Claudinho? Você sabe como usar isso, certo? Sempre que disser digite o código, aperte BAYOX. Se você digitar o código correto, você vai abrir e poderá pegar grande matéria! Então em qual ordem eu devo digitar o código? Eu não sei, vai tentando digitar qualquer código. Digite o código 1. Digite o código 2. Digite o código 3. Digite o código 4. Código confirmado, usuário autorizado ou desbloqueado. O código é OKSWITCHCANCELCANCEL. No PC isso é XBCC. No controle de Xbox é ligeiramente diferente, mas... Meu controle de Xbox pode funcionar e o de PS2, barra 3, meio que simplesmente não reconheceu. Então, OKSWITCHCANCELCANCELCANCEL e você determina o que é no seu controle, é mais fácil. Não é difícil. Uau, muito bem, você acertou a 100 de primeira. Você deve saber o código, senão isso é impossível. Sim, eu sei o código. A man que eu sei o código. E tem chave grande matéria. Yes! Agora a gente pode ter a barra multisera. Que é o barra multisera que vem do espaço! Uau! Grandes merdas, né? Mas... Barra multisera. A gente vai ter todos os barra multis. E praticamente quase todas as samples. Só vai faltar a rádios que eu não peguei, que tá num local opcional, ó. Bem, bem opcional mesmo. Droga, minha perna está presa nesses escombros. Seed! Seedão! Eu não consigo, é muito pesado, não consigo levantar. Meu, vocês são os dois mais fortes da party. Não se preocupe comigo, vão embora rápido. Se não forem, logo o foguete vai colidir com o meteoro. Eu não deixo meus amigos pra trás. Quando isso se provou falso, Claudinho? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro. São arrombado, filho de uma puta! Não é de se preocupar com seus amigos! Eu vou fazer tudo que eu puder. Vocês são estúpidos! Vocês são os filhos da puta arrombados estúpidos! Mas eu amo vocês! Tanque número 8 explodiu. Então o tanque número 8 estava mesmo com defeito. Xera, você estava certa. Foi mal. Mas este é meu fim! Não diga isso, idão! E aí? Hã? Eu vi a explosão e vou ajudar vocês. Sua asquerosa idiota! Foi mal. Módulo de fuga é por aqui. Rápido! Beleza! Eu dono o clipe nela porque... Sim! Conveniente! Rápido! Eu vou liberar a cápsula de emergência! Ei, Chesca! A cápsula voa mesmo? Ah, vai ficar tudo bem! Eu mesmo verifiquei! Estou aliviado! Obrigada! Uh! Space! Ah, segredo! A bomba de matéria não ia funcionar porque meteoro mágico. Só mágica pode derrotar mágica. Caralho! Espaço, parça! Então... Esse é o... Espaço! Caça real! Eu estou mesmo no espaço! Adoro esse dano criança! Adeus, Shinra número 26! Foram pro espaço! Voltaram pra... Pra Gaia. Barra Terra. Barra Midgar. Barra... Casa. Mais fácil. O legal é que o Shinra... É bom... Isso não ia dar certo. Mas... É uma tentativa. Não dá pra culpar a galerinha por tentar. Pelo menos isso. E... Deu errado! Olha do pânico! 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 Ah... Podia ter só deslocado um pedaço do meteoro pra cair um pouco mais rápido, né? Ah, não! É verdade! Tem essa cena! Que o meteoro tem praticamente uma massa encefálica... Dentro dele. E aí ele continua indo e foda-se! Por que magia? De novo! Não dá pra culpar a galera por tentar! É alguma coisa! É bem melhor que nada! Mas assim... Trocentas vezes melhor que nada! Yes! Vamos todos morrer! O plano de Rufus e os ouros falhou! Que droga! Eu até esperava que funcionasse! Nós sempre aborrecemos eles o máximo que pudemos! Mas não havia ouros saídas! Será que estávamos errados esse tempo todo? É! Isso deixa preocupados, certo? Não lamentem! Pensem! Isso mesmo! A galera tem razão! Vocês começam a lamentar, mas as coisas não vão parar! Vai tudo começar a cair aos pedaços e ficar cada vez pior! Não sei se está bastante em mim! Você está planejando alguma coisa? Eu andei pensando um pouco! Todo esse tempo que ficamos aqui olhando o planeta... Estou pensando nisso desde quando caímos no oceano com o módulo de fuga! Também andei pensando sobre o universo, o planeta, o oceano... O quanto é vasto e grande! E o quanto porra nenhuma muda nada! Talvez você tenha razão! Mas eu tenho uma ideia diferente! Sempre achei que o planeta fosse enorme! Mas olhando para ele do espaço, vi o quanto ele é pequeno! Mas as coisas apenas flutuam na escuridão! Isso faz você se sentir sem força! Além de tudo, seu falo aferindo o planeta como uma doença! Por isso digo que esse planeta ainda é apenas uma criança! Yes! Essa é a parte que eu estava esperando! Que eu ia ter que falar de coisas horríveis! Mas... Eu meio que perdi a vontade! Porque o Final Fantasy é tão errado! Que é só errado! Gente! Vamos lá! Eu só vou falar da implicação desgraçada disso! Mas eu não vou entrar em detalhes sórdidos! Pensem assim! Se o planeta é uma criança e nós estamos fazendo ele trabalhar para nós! Explorando ele sexualmente! O que isso é? Se for parar para pensar que nós estamos sugando a força vital dele! Contra a vontade dele! Já que o planeta é um ser vivo! Por favor, não coloquem as palavras nos comentários! Isso vai dar problemas! Essa palavra normalmente dá problemas! É por isso que todas as vezes que eu comentei dela eu censurei ela! Mas enfim! Essa é mais uma das implicações desgraçadas do Final Fantasy 7! Um jogo todo errado! Que fala de incenso espiritual! Bizarrices! Onde não faz nexo! E por último! Ah não! E nosso planeta ainda é só uma criança! Tudo bem! É um comentário aleatório do Sid! Que pode ser simplesmente ignorado! Mas... Eu e minha mania de analisar muita coisa! Ahhhh! É! O jogo é errado! Continuando! Pequeno garoto doente tremendo no meio deste vaso do universo! Alguém tem que protegê-lo! Estão comigo? Este alguém somos nós! Sid! Isso foi lindo! É isso aí Sid! Pode contar comigo! Mas e agora? Como vamos proteger o planeta do meteoro? Vamos lá para Cosmo Canyon! Vamos falar com um hippie fumador de maconha! Ainda estou pensando nisso! É! Prático! Né? Aí de repente a galera lembra! Oh! Tem o meu vô! Que é simplesmente um cara mega maconha! Ou podemos saber se isso é realmente o grito do planeta? Você esqueceu? Bugenhagen nos disse! Ah é o Bugiganga! Vamos ver o vovô para Cosmo Canyon! Tenho certeza que ele nos dirá algo que pode ajudar! Isso! Além de fuma e maconha! Crianças! Essa máquina de Cosmo Canyon foi um presente do doutor gástrico! Bardo conhece as ideias do planeta cercada por máquinas feitas pela xinra! Ciências do planeta vivem lado a lado no velho coração daquele homem! Que está morto! Esse Bugiganga ele é um velho muito estranho! É a maconha cara! Eu achava que ele era um naturalista! Mas ele está sempre com aquelas máquinas! Ser maconheiro não te impede de usar máquinas! Né? Tem muito maconheiro que dirige por exemplo! Que é péssimo! Mas faz! Bugiganga lhe disse alguma coisa? Apenas entre você e eu! O tal do Bugiganga já trabalhou na xinra! Mas ele nunca usou nenhuma arma ou maco! Hummm... Isso eu não lembrava! Nem apaulado que eu ia lembrar! Rápido! Rápido! Temos que ver o vovô! Talvez seja a impressão minha! Mas será que remodelar essa nave sem meu conhecimento? Todos esses botões de alavancas estão me deixando meio confuso! Cara... A princípio não! Mas sei lá né! A galera ficou um pouquinho mais eficiente! Deixa eu ver se aqui mudou algo! Não! Tem a... Enjoada pra falar! Hã? Como você sabe? Você não sabe como é difícil ficar enjoada quando estou viajando! Então me deixe em paz! Mas... Eu não entendo! Quando eu fico enjoado em um voo é mortal! Eu estava na soldier e esqueci completamente que ficava enjoado! Hã? Não é uma maneira de evitar isso? Bom, ainda estou investigando! Primeiramente se estiver muito nervoso lá você não fica enjoado! Mas você não pode ficar sempre nervoso! Esse espaço melhor é você ficar se movimentando enquanto viaja! Também é bom de cara esperando de vez em quando! Mas na soldier ficamos muito tempo de dentro de caminhões! É muito ruim! Sente uma coisa que você não pode fazer quando viaja! E isso é... Ler! Uma vez que você fica enjoada não há nada que eu posso fazer! Eu sei que é muito difícil! Então você está um pouco melhor do que eu! Mas eu não me sinto bem! Tá! Foda-se! Não tem enjoo! Ou se tiver enjoo tome remédio para enjoo! Mas eu acho que eles ainda não desenvolveram a medicina suficiente! Vamos? Sim! Ótimo! Bora lá! Não! Eu quero meu chocobo! Pera aí! Pronto! Agora sim para a Cosmo Canyon! É... 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 Eu adoro esse chocobo! E aí galera! É... É... Você! Isso é terrível! A cor daquela estrela infeliz! As crianças estão todas tão assustadas que nem vão lá fora! Também... Queria não ter visto isso! Tá! Eu sei que o Bujiganga vai falar bastante coisa! E vai ter a treta das matérias e tal! Eu acho que eu vou salvar o jogo! E eu vejo vocês no próximo episódio, gente! É isso aí! Falou! Até mais! Tchau! 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 Tchau!